Boa noite, amigos. Hoje nós recebemos, por prazer, não o melhor cirurgião capilar de Pernambuco, o melhor cirurgião capilar do Brasil, o doutor Fernando Bastos. Primeiro, doutor Fernando, que técnica é essa que o senhor criou e hoje os cirurgiões estão usando, não só no Brasil, como no exterior? O que foi essa técnica? João, é uma técnica interessante porque, na verdade, nós temos hoje no arsenal cirúrgico a FUE, que é uma técnica de transplante capilar que você retira o cabelo um a um e a FUT, que é uma outra técnica capilar que você tira uma faixa, uma tira de couro cabeludo. E o que eu criei foi uma junção das duas técnicas, a união das duas técnicas, está certo? Com a possibilidade de anexar mais uma. Então, foi uma técnica multicombinada que eu apresentei no Congresso Congresso Internacional e, graças a Deus, ela foi muito bem aceita no mundo e hoje muitas cirurgiões repetem essa minha técnica para atender, sobretudo, aqueles pacientes que têm uma calvície muito avançada e vai desde a região... O popular careca. É o careca, não é? Vai desde a fronte até a região da coroa. Nesses casos, essa técnica é muito bem aplicada porque ela consegue colher uma quantidade grande de cabelo, de raízes e conseguimos, então, fechar, né? É praticamente toda a calvície numa cirurgia só. E consegue, realmente, a pessoa de uma calvície completa, né? Chamam Bilar, Bola de Bilhar, né? É, Bola de Bilhar. É, tem jeito. Bom, se ele for um paciente com uma calvície universal ou alopécia, que é o mesmo termo, né? Explica e vê essas pornografias pra cá, não. É, alopécia universal, o que é isso? É, é aquela calvície generalizada que atinge todo o corpo. Ele não só perde o cabelo na cabeça toda, como perde também o cabelo da... Não tem cabelo no rosto, nos braços, nas pernas. Então, esse paciente que apresenta uma alopécia universal, ele não é um candidato para uma cirurgia de transplante capilar. Infelizmente, ele não tem como fazer a cirurgia. Eu não sei se é verdade, mas tem o mito de que o japonês não tem cabelo, é verdade? Não, João. Você já operou japonês? Já, já operei japonês, já operei... Por coincidência, agora na pandemia, eu operei, acho que, quatro chineses na minha clínica e esses chineses todos com o cabelo de uma baixa densidade na sua região doadora, com resultados muito bons. Inclusive, duas mulheres, duas chinesas. E eu consegui fazer, porque era uma das mulheres, ela tinha uma testa muito alta e ela não gostava muito disso. Então, ela veio para cá, para o Brasil, para fazer a cirurgia conosco. Foi, para mim, uma satisfação muito grande, porque eu atendi ela na clínica na época da pandemia, falando de chinês, do vírus chinês. Eu estava atendendo uma chinesa na minha clínica e ela falava uma palavra em português. Então, ela usou... Pagou em e, foi? Não. Então, ela usou o celular para se comunicar comigo e foi muito interessante, porque eu aprendi essa forma de comunicação e, enfim, deu operando ela, baixando a testa, né? Criando uma enxertia, um implante capilar na testa, dando a ela uma situação muito agradável. Ela ficou muito feliz com isso. Ela hoje voltou para a sua cidade, para a sua terra e se comunicou comigo através de WhatsApp, tá? E muito feliz com o resultado. Ela está com oito meses de operada. Ô, doutor Fernando, por que é que o senhor não utiliza o cabelo da axila, o cabelo lá de baixo, que não cai? Então, existe a técnica chamada body hair, ou seja, você vai utilizar o cabelo do corpo quando necessário. São pacientes que apresentam um cabelo da cabeça sem muita densidade, ele tem uma vasta calvície e eu precisaria colher mais raízes. Então, nesse caso, eu vou colher raízes da cabeça, da região da nuca, das laterais da cabeça e também do corpo, da barba, do peito, das costas, da axila, até do pubis. É claro que quanto mais a gente se distancia da cabeça, pior a qualidade do cabelo. Então, por exemplo, o melhor cabelo fora da cabeça para um implante capilar é o da barba, porque esse cabelo cresce, é um cabelo que vai dar densidade, não vai cair com o tempo. Então, esse cabelo é ótimo para um transplante, para complementar um transplante capilar quando o paciente não tem uma área vasta na sua região doadora. Outros cabelos, por exemplo, do peito, das costas, dos braços, já vai perdendo o grau de qualidade para um transplante de cabelo. É claro que a gente vai usar esses cabelos, sim, se o paciente precisar, mas eu prefiro, assim, usar essa, vamos dizer assim, essa escolha, primeiro a cabeça. O melhor cabelo para um transplante capilar é o cabelo da cabeça. Então, eu vou tirar o cabelo das regiões doadoras, da nuca, laterais da cabeça, para utilizar na calvície. Cabelo excelente. Fica buraco, não, doutor Fernando? Não, são pequenos pontos cicatriciais que não são visíveis, ou uma linha muito fininha, a depender da técnica, porque existe hoje na mídia, você vê por aí, se falando que há cirurgia de calvície sem cicatriz. Isso não existe, João, isso é uma falácia. Fake news, para usar a palavra da moda. Fake news, a palavra da moda é um black marketing, porque, na verdade... Esse é novo, o que é black marketing? É um marketing sujo. Ah, um marketing sujo. Então, na verdade, o que existe é uma... São cicatrizes muito delicadas, que ficam praticamente imperceptíveis. Se você usa um cabelo curtinho mesmo, não vai aparecer. Agora, se você raspa o seu couro cabeludo, é possível que apareçam alguns pontinhos cicatriciais ali atrás, ou uma fina linha no meio da nuca, se for usado uma ou outra técnica. Olha, quando o senhor começou, o implante capilar era um estufo, né? Era uma coisa horrorosa, né? Verdade, João. Eu comecei a cirurgia do transplante de cabelo em 1990, e naquela época, a cirurgia capilar era pela técnica dos enxertos cilíndricos de hora em trás. É uma cirurgia americana, e deixava um aspecto muito artificial, chamado cabelo de boneca. Mas, felizmente, logo quando eu comecei a me interessar pela cirurgia da calvície, as técnicas foram se modificando, e eu também contribuí muito com isso, porque naquela época, em 1993, eu publiquei já um trabalho da linha anterior quebrada para tirar aquela ideia, aquele estigma de cirurgia de cabelo, de cabelo de boneca, que era uma linha reta, muito feia, muito artificial. Um urru, né? Um urru. Então, eu publiquei esse trabalho na revista brasileira de cirurgia plástica. Na época, foi muito aceito pela comunidade da cirurgia plástica brasileira. E, logo depois, em 1997, eu publiquei esse trabalho também nos Estados Unidos, no Congresso americano, e foi um sucesso total. Isso fez com que a nossa cidade tornasse referência em cirurgia do transplante de cabelo, e inverteu a posição. Ou seja, naquela época, muitos pacientes saíam daqui para serem operados em São Paulo, as coisas foram invertendo, e pacientes vinham para cá. Até hoje, vem pacientes para cá, do Brasil inteiro. E da China agora, né? Da China, pacientes do exterior, é verdade. E eu fico muito feliz com isso, muito orgulhoso, muito realizado. Com tudo isso, né? Lógico, nós estamos aqui na cidade do Nordeste, trabalhando muito. Isso, para chatear aí, ainda fez muito tempo, cirurgia na Suíça, não foi? É, é engraçado, João. Eu trabalho aqui no Brasil e trabalho também na Europa. Na Europa, hoje, eu estou em Portugal. Eu comecei na Europa, perando, em 2007, na Suíça, na clínica Lá Pra Rir. É uma das melhores clínicas de estética do mundo. Uma coisa, assim, fantástica. Para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu pude conhecer uma estrutura jamais vista em qualquer outro país do mundo. E eu, na verdade, eu comecei a ir para a Suíça como convidado, não é? Eu recebi o convite, eu aceitava naquela data, e eles me levavam, e também a minha equipe. E passávamos lá, assim, 10, 15 dias, operando com os pacientes da clínica lá pra Rir. E comendo fundir. É, algumas vezes, sim. Mas aí o que aconteceu? Na verdade, eu não tinha os pacientes de Fernando Basto. Eu tinha os pacientes da clínica lá pra Rir. E essa ida pra Suíça, sempre eu parava em Lisboa, como conexão, fazia a revisão de alguns pacientes. Um bacalhauzinho. Um bacalhau. Fazia a revisão de uns pacientes portugueses, amigos meus e tal. E numa dessas revisões de pacientes operados aqui no Brasil, um deles, médico também, disse, Fernando, por que você não faz? Faz o Revalida aqui em Portugal. Então, em 2009, eu fiz o Revalida em Portugal e me tornei médico português. E com essa possibilidade, eu comecei, então, a atender pacientes da Europa inteira, em Portugal. Então, até hoje, tenho um clínico em Portugal, opero em Portugal regularmente. Passei agora esses dois anos, claro, sem poder viajar por conta da pandemia. Mas já voltamos a operar em Portugal. Gosto muito de ir a Portugal. Sou neto de português, médico português. Então, a gente tem muito vínculo com aquele país. Uma coisa que as pessoas não sabem, o doutor Fernando, de vez em quando, o senhor faz implante de barba. Porque a barba voltou à moda, principalmente com a garotada. A garotada hoje quer tudo ter barba. É, João, e isso é uma coisa muito importante. Hoje voltou à moda, como você disse. A barba. E aquelas barbas cheias, aquela barba do lenhador. Está certo? Muito interessante isso, porque existem aquelas pessoas emberbes que não têm pelo nenhum no rosto e gostariam muito de ter uma barba. Porque a barba, você sabe que a barba, ela pode oferecer àquela pessoa uma multiplicidade de... de fisionomia. Ele pode ter um cabanhaque, ele pode ter costeletas longas, ele pode não ter barba, ele pode ter só o bigode. Então, uma série de... Especialista em barba, né? Hã? Especialista em barba, todo tipo de barba, né? Exato. Então, quer dizer, você pode fazer um paciente que não tem nenhum pelo na barba, dá a ele essa possibilidade. Então, para ele, é uma descoberta nova. Ele fica muito realizado, porque geralmente é um jovem com 20, 25 anos que não tem pelo nenhum na barba. Eu gostaria muito, porque ele vê os amigos barbados, aquela coisa toda, que hoje está, assim, mostra uma face de fortaleza, aquela coisa toda, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode ajudar muito o paciente que não tem. E aquela barba falhada? Alguns pacientes, ainda ontem, antes de ir no consultório, um rapaz jovem com a barba falhada, ou seja, ele tinha áreas que não tinha cabelo. E ele ficava muito triste com isso, porque perguntavam para ele, o que é isso? É um problema de pele? Não sei o que e tal. Então, ele quer corrigir essa falha na barba. E isso é possível graças às técnicas que nós temos hoje, fantásticas, refinadíssimas, não é? Nós podemos escolher cabelo da própria barba. Veja que coisa interessante, João. Geralmente, os pacientes barbados, eles fazem o canto da barba aqui embaixo, ou seja, de um certo ponto para baixo, eles raspam a barba. Então, essa barba que eles raspam, eu posso tirar os cabelos daqui e colocar em cima nas falhas. Até isso, a gente pode fazer. A lei de Julião agora é barbeiro, ele sabe tudo de barba. Aí eu quero ver quando o cliente chegar lá e dizer, doutor Fernando, eu quero um barba azul, porque o barba azul pegava as mulheres do mundo todo, né? O barba azul não faz não, né? Olha, aí eu vou dizer para ele, não é aqui, você está procurando um lugar errado. Porque o barba azul era o cão, né? Pegava a barba azul, né? Ficou famoso, né? Verdade. Mas, João, somente isso para te dizer, não é só a barba, a gente faz também o transplante de sobrancelha, que é uma coisa muito importante, sobretudo para as mulheres que sofrem com esse problema. As mulheres, no passado, há muitos anos atrás, elas faziam a retirada dos pelos da sobrancelha, porque naquela época a moda era a sobrancelha muito fininha, tá? Então, elas faziam a retirada da sobrancelha e essa, essa, retirada da sobrancelha constantemente fazia com que houvesse uma morte daquele cabelinho, daquela raiz. E, com o passar do tempo, esses cabelos não voltaram mais a crescer. E elas hoje procuram a clínica para fazer esse transplante de cabelo na sobrancelha com resultados sensacionais, altamente refinados. Você não é capaz de dizer que aquela paciente fez um transplante de cabelo na sobrancelha. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Basto. E, com o doutor, eu encontrei um amigo e eu olhei e digo, mas, rapaz, em vez de você envelhecer, você está 20 anos mais novo. Você fez plástica, fiz com o Fernando Basto. E o Fernando Basto se tornou tão famoso na cirurgia capilar, mas também tem feito milagres na cirurgia plástica tradicional. Você tem escola, né? É, João. Eu tenho escola, eu fui aluno do professor P.C. Lemos, aqui em Recife, com muito orgulho, com muita honra. Eu trabalhei com ele nove anos e meio na equipe dele como primeiro assistente. Então, eu aprendi toda a cirurgia plástica com muita base, com muita ciência. Ele era um cirurgião espetacular. E isso me deixou na condição de operar qualquer tipo de cirurgia plástica. É claro que quando eu me interessei pelo transplante capilar, eu fui autor de técnicas e isso me fez um certo pai do transplante capilar no Brasil, com referência no Recife, referência nacional, mundial, etc. Claro que isso me fez muito feliz e eu mergulhei de cabeça na cirurgia do transplante de cabelo. Mas não deixei a minha cirurgia plástica. E o transplante de cabeça só tinha mergulhar de cabeça, né? Não podia mergulhar de costas, né? Verdade. Mas eu não deixei a minha cirurgia plástica. Então eu faço a cirurgia da face, a cirurgia de pálpebras, nariz, orelhinha abano, abdômen, mama. Normalmente, eu nunca deixei de fazer isso. É claro que se você perguntasse um percentual, eu diria para você 90% é a cirurgia do transplante de cabelo e 10% são as cirurgias outras plásticas que eu não deixei de fazer. Isso é muito bom para mim porque muitos pacientes que vão fazer uma cirurgia do transplante capilar precisam corrigir as pálpebras, precisam corrigir uma orelhinha abana eventual e eu estou ali para ajudá-lo. Eu posso muito bem durante a cirurgia, que é uma cirurgia longa, cirurgia de 8 horas no transplante de cabelo, eu posso fazer em meia hora uma cirurgia de correção da orelhinha abana, uma cirurgia de pálpebra e deixar ele feliz não só com o transplante de cabelo, mas também com aquela correção, pequena correção da plástica, da pálpebra ou de outro lugar qualquer naquela cirurgia. Doutor Fernando, o senhor tem lá em Casa Forte uma clínica que é um palácio, uma coisa enorme, linda, é só o consultório do senhor, aquele tudinho é? Pois é, João, aquela minha clínica foi uma ideia assim nova, eu, antes de ir para lá, eu tinha uma clínica nas graças, mas, eu tinha sociedade com Deus, era eu e Deus, eu brinco muito com isso, porque... Ele ficava com uma parte do dinheiro também, Deus era, na sociedade. pode ficar com o dinheiro todo, não tem problema nenhum. Eu sempre deixei isso muito assim, na brincadeira com a minha esposa, porque sempre me ajudou muito, sempre foi meu braço direito na minha clínica, na administração. Direito, esquerdo e tudo. Isso, tudo. Então, eu brincava muito com ela que eu não queria sociedade, mas, quando eu saí das graças e fui para a Casa Forte, eu fui com uma ideia diferente, uma ideia de ampliar o atendimento aos meus pacientes. E essa ampliação envolveu outras especialidades, então, eu convidei para a minha clínica dermatologistas, convidei nutricionista, convidei endocrinologista, tudo voltado para a área estética, claro, estética corporal. É claro que eles fazem também a medicina da endocrinologia, da nutrição, da dermatologia, claro, isso eles não vão deixar de fazer, mas voltam muito para essa parte estética porque a clínica está voltada para esse lado. nós estamos hoje com um arsenal de aparelhos para cirurgias dermatológicas, para tratamentos dermatológicos, de maneira, assim, incrível. Temos aparelhos hoje sensacionais na clínica, laser de alta frequência, enfim, só você indo para conhecer. aliás, os pacientes que tiverem algum problema de pele podem ir na clínica porque vão atender, vão ser atendidos por profissionais da área específica de dermatologia. Uma curiosidade, Dr. Fernando, por que que a pessoa que tem câncer perde o cabelo? Por quê? É, João, ali o problema é o seguinte, o paciente que tem um câncer, seja ele de qualquer espécie, que precisa fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia, ele vai sofrer um efluventelógeno daqueles cabelos. Não vem com pornografia, vai sofrer o quê? Vai sofrer uma queda daqueles cabelos por um período, um período curto, tá? Por conta da medicação que ele tomou para tratar o câncer. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Algumas medicações hoje mais modernas não mexem tanto com o cabelo, mas a grande maioria delas fazem com que esses cabelos caiam. E é lógico que com o passar do tempo esses cabelos voltam a nascer, porque eles deixaram de tomar aquela medicação e esses cabelos voltam a nascer, às vezes, do mesmo jeito que era antes, tá? De um modo geral, perdem um pouquinho a qualidade, a densidade, mas voltam a nascer. Então, é inerente ao caso, ao problema do paciente. Ele tem um câncer, vai tomar uma medicação, essa medicação vai fazer cair o cabelo, que depois voltam a nascer. É não se preocupar muito com isso, o bom é que ele fique curado do problema. Olha, se eu fosse cirurgião plástico, eu não queria ser cirurgião capilar de jeito nenhum, porque a cirurgia dele começa às sete horas da manhã e vai até às cinco horas da tarde. Como é que o senhor aguenta? Antes fazia duas, agora só faz uma por dia. É, João, antigamente a cirurgia era um pouco mais rápida, demorava cinco, seis horas, eu até às vezes atendia duas cirurgias por dia, tá certo? Hoje eu não faço mais isso, hoje a minha dedicação total para um paciente apenas naquele dia, uma cirurgia hoje que demora oito, dez horas, muito refinada, muito complexa, é uma cirurgia de especialistas, não dá para você submeter uma cirurgia dessa com qualquer pessoa, tá? Eu acho que a gente precisa focar no especialista, ninguém vai fazer uma cirurgia neurológica com um recém-formado, não é, João? É preciso que você entenda que o cirurgião plástico, por exemplo, ele passa seis anos na faculdade, mais seis anos de especialização para sair um cirurgião plástico. Então, de repente, chega uma pessoa hoje que se formou ontem e já quer fazer uma cirurgia plástica, já quer fazer um implante capilar se dizendo especialista, não é bem assim. Resultados horrorosos, né? Veja bem, ele pode até fazer, porque o nosso Conselho Federal permite, mas é preciso que ele se especialize, é melhor para o paciente que ele seja um especialista. Então, o paciente procurar qualquer pessoa para fazer um transplante capilar ou qualquer outra cirurgia, não é uma coisa a salutar, é muito melhor para todo mundo que ele saia bem operado, que ele tenha um bom resultado. E você sabe que esses resultados que não são bons, que são realizados por pessoas não habilitadas, voltam depois para a gente, porque elas não sabem corrigir a sequela. Entende? E quais sequelas? São sequelas graves que, às vezes, eu não consigo nem resolver. Ou seja, o paciente submeteu àquela cirurgia, pagou barato, hoje tem cirurgias que se dividem até em 100 vezes, veja você, isso não pode dar certo, João. infelizmente, medicina não é isso, medicina é coisa muito séria, a cirurgia de transplante capilar é uma cirurgia muito séria, a grande maioria dos pacientes levam, carregam consigo sérios problemas médicos de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica, e precisam ser bem tratados, precisam ter uma cirurgia para dar a ele um resultado muito bonito, bacana, com densidade e com naturalidade. Ninguém pode perceber que ele fez uma cirurgia de transplante capilar, aquilo tem que ficar muito bacana, muito bonito e atender os anseios e a vontade daquele paciente. Ele sai dali, vamos dizer assim, resolvido. Eu quero saber como é aguentar essas horas todas numa sala de cirurgia. É, João, eu acho que isso é, são os anos de trabalho, você vai se acostumando, eu me acostumei com isso, eu gosto, eu não me canso com cirurgia de transplante capilar, eu não me canso com cirurgia plástica, é uma coisa que eu gosto, nasci com isso na minha cabeça, eu já era adolescente, quando eu já queria fazer cirurgia plástica, eu não era nem médico ainda, então assim, quando você gosta, tudo isso você consegue superar. Agora eu quero saber se o cirurgião plástico consegue fazer uma mulher feia bonita ou um homem feio bonita. É uma coisa mais difícil, João, mas a gente consegue melhorar. Eu digo brincando uma coisa assim, a esposa, você já vai falar, doutor, faça a minha mulher de ficar bonita, eu digo ali, bonito não sei, mas cabeludo pode ser. Aí você vai lá, faz o cara ficar bonito, aí ele arranja a outra, aí está a desgraça feita. Quer dizer, esse pedido da mulher tem que pensar direitinho, não é não? É, é verdade, é verdade. Mas assim, eu acho que a pessoa, ele se torna mais bonito, João, porque ele se torna mais confiante. quando o paciente, quando o paciente faz uma cirurgia dessa e atende seus anseios, ele se sente muito mais seguro na relação pessoal, na relação profissional, enfim, na relação consigo mesmo dentro do espelho, e isso faz com que ele fique mais alegre, mais confiante e até mais bonito. É uma coisa engraçada. Não venha com conversa para cima de mim, porque o senhor já me disse aqui uma vez, quando a pessoa se separa e o homem e a mulher vai entrar no mercado, aí procurou o senhor em plástico, não, muita gente não. Não venha com a mão em plástico para cima de mim não, porque o senhor já disse que é. Muita gente que se separa vai entrar no mercado, aí quer mudar o visual, melhorar, né? Eu acho que tem um pouquinho disso, João, porque eles ficaram um pouco na zona de conforto, está certo? De repente, quando se separa, eles vão procurar alguma coisa para melhorar o seu visual, porque está achando que aquilo pode interferir. Às vezes, não tem nada a ver, mas a cirurgia faz daquilo que eu falei agora, deixa ele mais alegre, mais feliz, mais contente, isso ajuda a sua relação social. Eu acho, né, doutor Fernando, que essa alegria do paciente é um salário melhor para o senhor do que o pagamento, né? Muito melhor, muito melhor. Eu me sinto muito bem, João, eu fico muito realizado quando o paciente volta à clínica para me dar um abraço, para me levar uma lembrança, nada demais, mas uma lembrança, um abraço, agradecer, passar um WhatsApp, isso me deixa muito feliz. Eu quero saber, vai alguma mulher para agradecer porque tornou o marido mais bonito? Vai lá agradecer a mulher ou não? Não, mas ela não chega aí lá, mas ela às vezes manda, doutor, meu marido está lindo, olha para cá, eu mando a fotografia dele cabeludo, mando a fotografia dele com a cirurgia feita, então, isso aí para mim é muito bacana, não é, João? nós falamos, doutor Fernando aqui, dessa cirurgia que demora tantas horas, e o pós-operatório, a pessoa que faz uma cirurgia com o senhor, pode voltar a trabalhar com quantos dias? É uma cirurgia muito tranquila, demora muito o seu procedimento, mas em compensação, o pós-operatório é maravilhoso, a gente tem um pós-operatório que o paciente pode voltar a trabalhar com 48 horas, é claro, se ele for um esportista, ele não pode voltar a fazer exercício com esse tempo, mas com 15 dias, ele pode estar voltando as suas atividades esportivas, mas de um modo geral, com 48 horas, ele pode voltar ao seu trabalho, é uma cirurgia que hoje não traz nenhum transtorno doloroso no pós-operatório, ele não sente absolutamente nada, nem na cirurgia, nem depois, então, isso ajuda o paciente a voltar a suas atividades, tá? A cirurgia é muito tranquila, nesse ponto de vista, no pós-operatório, Não, eu sou até, posso dar o exemplo que eu fiz, faz muitos anos eu fiz, e 24 horas depois eu fiz um programa. Pois é, o exemplo está aqui comigo. Está aqui, né? E para terminar, me diga qual é o caminho que uma pessoa que queira fazer cirurgia capilar deve fazer, qual é o caminho, vai, procura o senhor, como é o caminho? João, o caminho é o seguinte, uma pessoa quer fazer uma cirurgia de transplante de cabelo, primeiro lugar, procurar um especialista. Não, vai procurar Fernando Baixo, lá em Casa Fora. Primeiro lugar, ele vai à clínica, ou ele pode agendar isso através do telefone da nossa secretária, ele faz o agendamento da cirurgia, da consulta, vai à clínica, se consulta comigo, eu vou analisar esse paciente, fazer um exame geral neles, é muito importante, nós temos inclusive aparelhos fantásticos que você vai ver o couro cabeludo de uma maneira assim muito amplificada, vai detectar doenças, porque existem doenças que não permitem o transplante de cabelo, isso é muito importante, então é bom que o paciente vá à clínica para ser bem examinado, de uma maneira assim, minuciosa, e a gente chegar no diagnóstico, e ali eu poder indicar a cirurgia dele por qual técnica eu achar necessária, por isso que eu digo, o especialista tem que dominar todas as técnicas, e dali eu vou dizer para ele, a sua técnica para você especial é essa, assim nós vamos ter um bom resultado, e dali eu peço exames de sangue, avaliação cardiológica, preparo o paciente para uma cirurgia, para uma cirurgia segura, porque isso é muito importante, opero em hospital, de uma maneira muito tranquila, eu não faço cirurgias sem exames, para você ter uma ideia, se o paciente não tiver exame de sangue ou parecer cardiológico, eu não opero esse paciente, porque eu acho que a cirurgia deve ser uma cirurgia conduzida com total segurança, está certo? E hoje eu estou muito tranquilo, porque eu opero no Memorial São José e opero no Ícone, são duas estruturas muito boas, que me dão muita segurança também, nesse sentido eu estou tranquilo. Não, e quanto tempo demora entre essa primeira consulta e a sala de cirurgia? Em média, quanto tempo? Ah, depende do paciente, se ele quer uma cirurgia rápida, ele consegue fazer os exames em menos de uma semana. Se nós tivermos uma vaguinha naquela semana, a gente opera ele naquela semana, se não, ele espera a agenda e naquele dia marcado ele vai lá para a cirurgia. O problema é conseguir a vaga nessa agenda de Fernando Baixo, está assim, um forte abraço, nós queremos agradecer ao Dr. Fernando por todas essas informações, realmente, como eu disse, ele é uma referência nacional na cirurgia capilar e, além disso, é um excelente cirurgião plástico nas outras coisas. Como eu disse, um amigo meu ficou 20 anos mais novo, quem quiser, regre no tempo, vai lá. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri